Se hoje nós formamos uma comunidade aqui em Araucária, corpo de Cristo, é porque essa palavra de Jesus Cristo se cumpriu. O Consulador, o Espírito Santo, de fato, veio, ele criou e não teve a sua igreja até agora. O que eu fiz, deixo com vocês a minha paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo, costuma dar. Não se preocupem, nem tenham medo. Lançamos, nesse dia, a campanha nacional do Vai e Vem. Sim, bem, porque a campanha, como o pastor Odair já comentou, como já disse, ela visa justamente a apropagação. Agradecer ao pastor Sinanal, ao pastor Jorge, comigo já há muitos anos, e aos demais autoridades da igreja. E a todos que nós visitam, nossa, melhor agradecimento em nome do Cristo Pidélio, em nome da comunidade. E como são as comunidades irmãs, nós, o pastor pastor, junto com a comunidade da Araucária, então, realmente, é uma satisfação, não só de estar presente, mas de termos a oportunidade, de ter essa convivência com essa comunidade. Motivos de gratidão. Por favor, me ajudem aqui. Por que que nós podemos agradecer a Deus? Pela vida. Pela vida. Pelo bom de cada dia. Pelo bom de cada dia. Família. Família. Comunidade. Agradecer pela comunidade, também, por estarmos aqui. Sim. Trabalho. Pelo trabalho, sim. Por estarmos aqui. Estarmos aqui. A nossa caminhada ilumina nossa mente com a luz que indica o algo certo desta estrada e ao mundo novo com certeza nos conduz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar. Dá-nos Tua força, vem revigorar. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar.